São os nossos crentes, cremos na família, você traz ao PTB os amigos que são a família que a gente elege e a família que você construiu como seu afeto. Isso é sólido, isso é sólido. Está aqui o presidente do PRB. Eu passei dois anos recluso lá no Rio e vi que duas facções, duas forças, não vou falar facção que cheira uma coisa assim, um pejorativo, mas duas forças se enfrentam, uma facção e uma força. Toda sexta-feira, onde eu estive recolhido preso por quase três anos, havia um culto da Igreja Universal. Uma pastora, não sei se... Cadê o presidente do PRB? Estava aqui, saiu. Eu não sei se é uma pastora, se eu posso falar pastora, e numa outra cesta é o pastor. Fazia aquele culto, era um culto com muita gente, vão me entender, muita gente. E o discurso era claro a todos da comunidade que ali estava. O reconhecimento do erro, para conseguir o perdão de Deus e a condição de se melhorar. Primeiro, o reconhecimento do próprio erro. Segundo, o arrependimento e o terceiro, o perdão de Deus. O aspecto positivo, eu tinha até preconceito contra a Igreja Universal, porque a gente é acostumado a isso nessas lutas da política. Ah, o Pio, o Partido da Igreja Universal, essas coisas. Eu fiquei olhando. As outras igrejas, vi poucas vezes. Essa, eu vi sempre. E do outro lado, o Pissol. Aí vou falar na facção. Uma ONG enorme de advogados. Uma ONG enorme de advogados. Ali vai pregar ódio. Vocês estão presos aí? Não é para você, não tem que se arrepender, não. Essa burguesia maldita, que faz a lei, que botou você aqui. É assim o discurso. É assim o discurso que eu vi. Todo preso que põe celular para dentro, picha a parede, cria problema com guarda, é protegido pela ONG de opção. No Rio, eles dominam a cadeia fraca. É a mão de obra do socialismo. Eles sabem que, na classe operária, eles não conseguem mais a mão de obra revolucionária. O trabalhador hoje chegou com um bom padrão de salário, tem uma boa vida, compra o carrinho, tem a sua casa, uma TV, tem a família que ama. E não quer fazer revolução com o sangue para mudar a cultura de ninguém. E esse grupo, que é, desgraçadamente, gestado dentro de universidade pública, são todos eles de universidade pública. Professor de história, sociologia, antropologia, de universidade pública. E os advogados que lá vão, todos de universidade pública. É um negócio assim, nós começamos a perder na educação, para eles, com o domínio que eles tiveram nas universidades públicas. A exportadora, hoje, não é um ambiente acadêmico de plural de ideias, é de ódios ideológicos de um lado ou só, o máximo. E eles ficam ali doutrinando o Paulo Fernando. Eles doutrinam. O preço contra a ordem instituída. A nossa ordem vem das nossas convicções, da nossa cultura, da nossa cultura judaico-cristã. E eles pregam contra a religião, contra a lei. Aquele homem ali não tem que se arrepender. Ele é uma vítima dessa estrutura de burgueses que ama o mundo, a explorar. O pobrezinho do assassino, o pobrezinho do escuprador, do vendedor de cocaíros e magórias. Eles é que são a vítima. Eu vi lá, quando eles montaram fuga, com proteção de advogados, montaram, destruíram um grupo de guardas excepcional. Mas fizeram para depois, eles votam no jornal extra, no jornal dia, começam a constranger o guarda. O guarda ganha cinco mil reais por mês. Quando sai um problema desse, uma fuga, uma denúncia de tortura, imediatamente a corrigidoria instaura inquérito e a delegacia antipolícia também da região. O advogado vai levar o guarda lá, cobra mil. Na primeira audiência, quando é negado. O cara ganha cinco no primeiro mês, já passa quatro. No outro, quatro. Ele não tem como fazer, ele não quer enfrentar essa outra. Deixa eu ouvir. É aquela mão de obra. Se tem um confronto na favela, a bala que matou o inocente é do fuzil do PM. Não é daquele bote de bandidos, de vagabundos, que atiram hoje para matar. Matam por ideologia. Eu vi um médico, que socorre a gente, médico de serviço público, um cirurgião geral no Rio, ser assassinado na Lagoa, que estava com uma bicicleta de três mil reais. E a turma dessa ONG ia dizer, ele foi afrontar o pobre quando andou numa bicicleta de três mil reais. Tinha, velho, peito de dizer isso que todo mundo ouvia. Mas isso foi antes do impeachment. Eles achavam que iam fazer isso aqui, como a Venezuela. Eles achavam, eles chegaram a sonhar com a Venezuela aqui. Isso nos une, Zalcita, aquelas nossas lutas em favor da escola particular. Não queremos mal da escola pública, mas não venham botar a mão no que está dando certo. Jofran, quantas lutas tivemos contra a tentativa de... Eles queriam transformar a medicina em concessão de serviço público. O médico teria uma chapa igual o motorista de táxi para poder clicar e abrir o consultório. Tinha uma placa. Três. Três alfas e quatro números. Paulo Otávio, a coisa... Nós enfrentamos juntos essa luta. Graças a Deus conseguimos, assim, no esforço de todos os homens que têm os mesmos créditos. O HCL foi testemunha disso em várias sessões da madrugada. Nós conseguimos impedir.